A gente vai mais uma vez conversar com o Leonardo que está no Lago Oeste, porque agora o assunto é preservação ambiental. O Instituto Chico Mendes está tentando agora uma licença ambiental para a área. O Léo vai falar para a gente por que o Lago Oeste é tão importante assim para Brasília, hein, Léo? Leila, a questão é a seguinte, o Lago Oeste está cercado por várias áreas, reservas, áreas de preservação, como esta, que está aqui bem pertinho da gente, áreas que abrigam dezenas, centenas de espécies da fauna e da flora. É o ponto mais alto de Brasília, que tem um grande potencial sustentável para exploração agroflorestal e de ecoturismo. Além de, claro, proteger grandes mananciais de água que abastecem a nossa capital. Mas, como sempre, a região do Lago Oeste já vem sofrendo com a ação do homem. A gente conversou com o chefe da área de proteção ambiental do Planalto Central, do Instituto Chico Mendes. Ele vai explicar que problemas são esses. Vamos ver. O parcelamento do solo, ocupações irregulares, construções, inclusive, de muro. O muro é o grande problema que nós temos em Brasília, na área rural. É através dos muros que começa o problema de parcelamento, dificulta a fiscalização, influencia na natureza, pois afeta os recursos hídricos e o tráfego dos animais. E aquela região é uma região que também se caracteriza como corredor ecológico, além de estar sendo parte do núcleo central da Reserva Mundial da Biosfera em relação ao Cerrado. Lá é um corredor ecológico de forma natural, garantido, assim, a qualidade de vida também de Brasília. Afinal de contas, aquela área é responsável, inclusive, pelos recursos hídricos, que são fundamentais para a Lagoa de Santa Maria, que é uma das áreas que fornecem água para Brasília. Além do que, também, a área do torto também leva água para no ar, onde está a outra tomada de água para Brasília. Viu como a gente tem que cuidar? No próximo bloco, a gente vai mostrar para vocês que no Lago Oeste tem produtor investindo alto no cultivo de cogumelos. É daqui a pouquinho.